Olha, infelizmente ontem à noite mais uma pessoa morreu vítima de um acidente na PR-445. Pode rodar as imagens. O acidente aconteceu entre Guaravera e Itamarana. O caminhoneiro perdeu o controle do caminhão e capotou. Ele ficou com todas as rodas para o ar. E infelizmente o jovem Júlio César dos Santos, de 25 anos, foi esmagado pelo caminhão e teve morte instantânea. O pessoal do Corpo de Bombeiros, toda a equipe do SAMU, rapidamente, tiveram lá no local, tentaram ainda um socorro à vítima, mas já não tinha mais o que fazer, né? O caminhão carregado ali com cebola, que infelizmente acabou capotando na PR-445, tirando a vida de mais um trabalhador, mais um pai de família, né? Há informações de que o caminhão estava vindo de Santa Catarina para a nossa região e infelizmente esse jovem perde a vida assim de forma tão precoce, né? Você vê o pessoal do Corpo de Bombeiros, com toda a agilidade sempre, tentou ainda evitar, né? Tentou fazer um socorro ali para ver se salvava esse rapaz. Mas já não tinha mais o que fazer, né? Aí estiveram que esperar ali o pessoal da Polícia Científica, a Polícia Civil também. Olha que cena triste, cara. Cara, sai de casa para trabalhar, sai de casa, vem de longe ainda para ganhar o pãozinho de cada dia e acaba morrendo assim de forma tão triste nesta perigosa PR-445, cara. Infelizmente, esse trevo que liga Guaravera à Tamarana, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro acidente que acontece com as vítimas fatais. Eu já perdi a conta, já perdi a conta. Desde que cubra a área policial há aproximadamente 10 anos, eu já sinceramente não sei. Mais dezenas de pessoas já morreram vítimas de acidentes nessa PR-445. As autoridades estão fazendo a parte delas agora, né? Estão duplicando, a rodovia está em obras. Só que, infelizmente, o motorista acaba de uma forma ou de outra desatento. Não se sabe ali se ele foi fechado por um outro carro, se ele estava em alta velocidade, se perdeu na curva, se de repente até dormiu no volante devido à distância. Só Deus mesmo para confortar essa família, né? Infelizmente, o Júlio César dos Santos, 25 anos, perdeu a vida.